Olá amigos, agora queremos dar a sugestão ou a dica de número 4. Estamos bem mais perto do nosso evangelismo via satélite. Estamos chegando, quase chegando no dia 19 de novembro. Tudo está preparado, mas eu pergunto, a antena da sua igreja está funcionando? Os equipamentos estão todos funcionando? As equipes foram organizadas? As equipes foram organizadas? Equipe de recepção? Equipe de evangelismo infantil? Equipe de oração? Equipe de louvor? Está tudo preparado? Eu espero que sim. Lembre-se que a primeira meia hora, os 30 minutos iniciais, são usados por sua igreja, pela igreja local. Das 7h30 às 8h. E das 8h às 9h, eu estarei pregando a palavra de Deus e o quarteto Arautos do Rei vai cantar também. No final da pregação, teremos um batismo e teremos o apelo. Então é importante agora fazer um checklist. Anote tudo num papel, faça uma lista, confira tudo, veja se está tudo em ordem, devidamente organizado, se os banheiros estão funcionando, se a pintura da igreja está de acordo, se os portões estão bem, se os bancos estão confortáveis, se o som está funcionando, se está tudo ok. Estando tudo ok, o passo seguinte é receber as pessoas. Mas quando terminar o Via Satélite no dia 26, nós precisamos que no dia 26, sábado à tarde, haja um batismo grande na sua igreja e no seu distrito. E as pessoas que estiverem começando a vida espiritual, elas devem continuar em novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Você tem que ter uma estratégia para acompanhar as pessoas e dar o suporte espiritual para o ano que vem. Porque há pessoas que precisam de mais tempo para se prepararem, há pessoas que necessitam mais tempo para estar devidamente madura para uma decisão final. E nós precisamos fazer o antes, o durante e o depois. Entendeu? Nós contamos muito com você. Continue orando e continue preparando sua igreja para que mais pessoas se preparem para a volta de Jesus. Deus te abençoe e estamos juntos agora e estaremos juntos no dia 19. Amém.